Olá, criançada! Vamos à página 77 do programa EMAI Ler e Escrever, volume 1. É o livro do primeiro ano. Pronto? Já localizou a página? Acompanhando comigo a leitura. Atividade 15.4. 1. Emerson selecionou cartelas e as colocou em uma ordem. Em seguida, perguntou se Mateus sabia fazer a leitura dos números que estavam virados para cima. Vamos fazer a leitura das três primeiras cartelas. 10, 12, 14. E aí? Qual o número que está entre o 10 e o 12? E o número que está entre o 12 e o 14? Consegue imaginar? Quem está aqui entre 10 e 12? 12 e o 14. Nota C. Que Emerson sempre deixou um número de fora. E agora? Quais serão os próximos números? Perguntou também quais poderiam ser os dois próximos que estavam inscritos nas cartelas viradas para baixo. E aí? Se a contagem é de dois em dois, quais serão os próximos números? Continuando com a letra A. Quanto tempo Sofia ficou na praia no período da manhã? E no período da tarde? Criança, você deverá consultar o diário de Sofia que se encontra na página 74. E vamos lá. Sabendo-se que Sofia foi para a praia às nove horas da manhã e voltou para almoçar às doze, quanto tempo ela ficou na praia? Nós estamos aqui. Letra A. Dica. Guarda o nove na cabeça e faça a contagem do nove ao doze usando os dedos. Não vale contar com nove. E aí? Quantos dedos você levantou? Então, você vai colocar nessa linha aqui a resposta do período da manhã. Agora, vamos à resposta do período da tarde. Sabendo-se que Sofia retornou para a praia no período da tarde às dezessete horas e voltou para casa às dezenove, quanto tempo ficou por lá? Dica. Guarda o dezessete na sua cabeça e prossiga com a contagem até chegar ao numeral ou ao número dezenove. Não vale falar o dezessete. E aí? Qual é a resposta? Garotada, continuando com o dois. É muito fácil. Vamos à leitura da letra A. Dez, vinte, trinta. Nota-se que os números foram ficando maior. E aí? Qual é o próximo? É só você observar se eu tenho aqui o 1, o 0, o 2 e o 0, o 3 e o 4. E aí? Qual será o próximo? Você pode observar os numerais para completar as duas últimas cartelas. Nota-se que os números aqui foram diminuindo. Vamos contar? Cinquenta, quarenta, trinta. Ou seja, os números foram descendo, foram diminuindo, foram decrescendo. Então, qual é o próximo menor aqui e o outro aqui na última cartela? E aí? É só você olhar aqui, observe o numeral. Cinco, zero. Quatro, zero. Três, zero. A lógica aqui, você já captou. Continuando com a letra C. Onze, vinte e dois, trinta e três. Qual é o número da cartela azul? Se aqui eu tenho cinquenta e cinco, quem está aqui? Olha a lógica. Um, um, dois, dois, três, três e... E por último, cinco, cinco. Muito fácil, garotada. Um beijo no coração e vamos realizar a atividade.